Campo de ferveiro de gondola, lotado de adeptos, ávidos em matar a sede de futebol. Em Sena, estava o Testáfrica, o futebol clube de Bagamoio, que viajou de tete para medir forças com sua bris do Planalto. O jogo começou renhido, com o Testáfrica a mostrar sua musculatura, aliás, até porque estava diante, diga-se, de uma equipa pequena, ou seja, que joga na segunda divisão. O Bagamoio tentou, na primeira parte, complicar o plano do Testáfrica, mas os fabris viriam contrariar as suas pretensões ao inaugurar no marcador, por intermédio de Kelo, mesmo no primeiro dos dois minutos de compensação. Com 1 a 0 a favor do Testáfrica, foi seu intervalo. No reatamento, o Testáfrica entra mais aguerrido e eis que, aos 50 minutos, Taella marca o segundo golo. Enquanto ainda se festejava o segundo golo, três minutos depois, Júnior do Testáfrica marca, então, o terceiro golo. Já havia razão, mais que o suficiente, para Bagamoio se sentir pequeno, mas fez de tudo para não ferir o seu orgulho, marcando o seu único golo, aos 63 minutos, através de Confuso. Foi um bom jogo. Praticamente tivemos dois jogos de treino ontem e hoje e a equipa comportou-se muito bem. Esperamos que, de hoje em diante, trabalhamos naquilo que precisamos para o Moçambola, claro. Depois, planta ele que vai contar já, desde já? Praticamente, estão aqui inscritos, acho que são os 23 ou 24, mesmo de uma boa qualidade que tenho aqui, e só com eles que vou até o Moçambola. A equipa de arbitragem acabou estragando aquilo que era o espetáculo, esta festa aqui de futebol, que é um jogo de preparação para mais equipes. Então, creio que um conselho para os árvores devem melhorar, porque eles ainda têm muito para a frente. Então, vamos lá, vamos lá.